BAMAP, 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 BAMAP Gu-gu-gu-gu're gonna Leonico porra Festa, JDG's очереди carralho Ae他 no Generalрок, Estilo Iraque ou Nunca em compassona Nós é vida no Iraque, tá ali, tá aqui ảnencia07 JDG's x2 O JDG's x2 O JDG's x2 Mamá-mamá, mamá, 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 mamá... Pesta, pesca, pesca Pesta, pesca, pesca Pesta, pesca, pesca Aperta, aperta, aperta o crelinho Aperta, 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 aperta Para enxerir que é perda o crelinho Música E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? E aí, você sabe quem é? E aí, você sabe quem é? E aí, você sabe quem é?